Fala aí galera, beleza? Voltei aqui com mais detonado do GTA San Andreas E nesse detonado vamos estar passando aqui essa missão do CV Aí ó, você precisa de um carro Long Rider Facinha, só nós vim aqui nessa garagem e pegar esse carro Long Rider E pronto, aí vai dar uma corticene Vou pular essa corticene Aí ó, nós vai seguir esse carro Não precisa seguir ele não, ele é muito lento Eu vou ir na frente Eu já fiz um vídeo sobre essa missão, mas não era um vídeo de detonado, era um vídeo qualquer Tava sem opção e eu decidi fazer um vídeo Mas agora é um detonado, então é muito mais melhor Aqui nesse detonado dizendo, nós vai postar uma corrida, como vocês podem ver Matei o maluco Matei o maluco Então, pra dizer o que tem que fazer numa corrida é chegar em primeiro No canto da tela vai estar ali a nossa posição Eu estou em primeiro lugar dos seis competidores, eu estou em primeiro É a melhor posição que tem, para ficar numa corrida Peguem esse carro Long Rider que ele é o melhor A dirigibilidade dele é mais fácil Ele não derrapa demais nem nada Savana é o nome desse carro, eu acho Se eu não me engano, macho que não é não Vai ter esses pontos aqui, só vocês virarem na direção indicada Ah porra, levei um susto agora O cara apareceu do nada Meu deus O coração agora foi a mil Mas é muito louco essa missão Aí já ganhei Só não capotar o carro aqui nessa descida Não sei se os carros é aqueles lá da corrida Que fica pulando O coração concluído, eu ganhei mais mil dólares E é isso Vou acabar o donado por aqui Só vou comer um lanche aqui né Ah, não comei nada não Passa a grana Passa a grana Ele não quis passar pessoal Pronto Comei um sanduíche É, vamos embora Olha só de ré hein Aqui já conhece a cidade Eita Nossa que coisa sinistra Isso daqui era para estar ali embaixo Olha lá, um ali Era para esses, daqui é aqueles panos de praia que as pessoas ficam deitadas aí em cima para tomar sol Olha onde está, no meio da rua um Meu deus Muito louco esse jogo hein E é isso Vou acabar o detonado por aqui Comente e avalie meu detonado Se possível se inscreva no meu canal Se gostaram E é isso Fui até o próximo Tchau